A assinatura da Ordem de Serviços para a Construção do Centro de Artes Marciais, hoje pela manhã, pelo governador Wilson Martins, contou com a presença da campeã olímpica Sara Menezes. O local servirá para a prática de artes marciais a jovens, principalmente alunos da rede pública. O Centro de Artes Marciais Sara Menezes será construído no bairro Saci, na zona sul de Teresina. Terá 1.400 metros de área construída. A empresa responsável pela obra deve começar a construção no próximo mês de agosto, com prazo para entrega em dezembro. Vale ressaltar que a seleção brasileira de judô deve treinar no Piauí no segundo semestre deste ano. O centro tem o objetivo de reduzir a ociosidade da juventude, oferecendo melhores oportunidades para a prática esportiva. É uma iniciativa do governador Wilson Martins, sobretudo para ampliar o apoio à educação na prática do esporte. Nós estamos construindo quadra de esporte, 53 novas quadras, para melhorar a estrutura das escolas para o tempo integral. Antes tarde do que nunca. Já que nós não tivemos antes no primeiro, no ciclo passado, o treinamento da Sara, esse agora veio para ajudar, veio para contribuir cada vez mais com a disseminação do judô. Para a judoca Sara Menezes, a construção do centro é a realização de mais um sonho bem antigo. Muito feliz, muito satisfeita de hoje estar realizando, tanto para mim como para todos que gostam da prática do esporte, todos que gostam de lutas e principalmente todos que gostam do judô. O esporte é a forma que você tem de tirar a ociosidade da criança, que ele vai para a escola tudo bem, mas depois disso. Então você tem que tirar a criança da ociosidade e tem que dar ele esperança, perspectivas. E o esporte faz isso. O governador Wilson Martins destacou a importância do centro, esperando levar as ações a outras regiões do estado do Piauí. Nós estamos construindo com recursos que nós economizamos da arrecadação própria do Tesouro Estadual. A partir desse centro de lutas olímpicas, nós haveremos de pulverizar todas essas ações, intensificando e incentivando o esporte da juventude, sobretudo das lutas olímpicas.